Tony, semana passada fizemos nos nossos Instagrams aí e essa semana tá rolando aqui na Stony. Só esperar o Thor entrar aí pra gente começar aí o bate-papo de hoje, beleza? O pessoal tá entrando aí, Cláudio Ortiz já entrou, o Adilson, o Tony. Só esperar o Thor aí entrar pra mandar o convite e a gente começar. E aí, como é que vocês estão? Manda um alô aí. Tem uma galera entrando aí, vamos esperar o Thor aí. E aí, pessoal, como é que tá sendo aí a quarentena pra vocês? Vocês estão tirando de letra aí? Estudando muita guitarra? Gravando aí as coisas? Não tá fácil, né? A gente vai passar dessa aí e vai servir de experiência aí pra gente. Tava numa live aqui agora, né, pessoal? A gente tava conversando aí sobre os desafios aí desse negócio aí de estar confinado dentro de casa. Muita gente consegue produzir, tem gente que não consegue, mas a gente vai tirando, né? Só esperar o Thor aí. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Se a gente tiver, eu mando o convite pra ele. O Thor ainda não entrou, não. Olha aí. Fala, Thor. Vou te mandar o convite aqui, mano. Vamos lá. Convite enviado. Olha o cara aí, velho. Fala aí. Fala, Thor. Beleza, cara? Tudo bom e por aí? Então, Thor. Tudo bem, cara? Como é que tá sendo aí a quarentena pra você? Tá conseguindo produzir? É aquele esquema, né? Quarentena de músico, pra mim não mudou nada. Eu tô aqui do mesmo jeito que eu tava antes. Tocando guitarra, jogando videogame, compondo, fazendo as paradinhas, tudo sem... Não mudou muita coisa, não. Putz, legal, cara. É isso aí. A gente que tá sempre com o instrumento na mão, nunca fica sozinho, né? Com certeza. Aí o Claudião mandando boa noite. Ó o Claudião. Tem um pessoal entrando aí. Vamos ver aí. Matheus. Enfim, né? O pessoal vai entrando aí. A gente vai começar aqui, pessoal. Seguinte, né? A gente tá com esse projeto aí das lives da quarentena. Na semana passada foi com o meu amigo Fabiano Carelli. Gente boa pra caramba. A live foi muito bem repercutida. O pessoal curtiu pra caramba. E é um prazer grande estar aí contigo, Tó. Pra gente trocar uma ideia aí sobre nossas guitarras. O prazer é todo meu, meu querido. O prazer é todo meu. Falar dessas maravilhas aqui que eu não tô conseguindo largar a mão, cara. Pô, legal, cara. É muito difícil largar quando tu pega uma guitarra boa, principalmente aí das guitarras da Stoney. É difícil. A gente que tem bastante instrumentos assim, tu acaba deixando as outras de lado, né? Porque... Geralmente você pega uma guitarra nova e você, tipo... Você se apaixona, né? E assim, eu já toquei em custom shop. Já toquei em todo tipo de guitarra possível e imaginável. Canhota, né? Geralmente precisa ser canhota. E, cara, quando eu peguei essa na mão, eu fiquei apaixonado, assim. Foi meio que imediato, assim. Eu peguei, eu fiquei olhando pra ela. Eu ficava olhando pra ela, assim. E eu deixo ela no pé da cama. Porque eu montei um home do lado da minha cama. A primeira coisa que eu vou fazer na hora que eu acordar, na hora que eu vou fazer qualquer coisa, é pegar a guitarra, tocar, começar a ter ideia, começar a compor. E assim, eu olho pra ela e falo, meu, que coisa maravilhosa. É porque tem aquilo, né, Tó? Assim, é uma coisa você ir numa loja e comprar uma roupa. Aí, beleza, tu colocou ali. Beleza. Agora, quando tu manda fazer a parada e, assim, é feita com as tuas especificações, por exemplo, pô, tua guitarra, eu tenho certeza que tem tudo que você sempre quis no instrumento. É a mesma coisa eu, assim. A minha guitarra, bicho. Assim, é aquilo, né? Tu tem uma outra marca, o ladrão leva, tu vai na loja e compra um igual. Agora, é difícil você, com um instrumento como esse, customizado, do jeito que você sempre quis, assim. Só se fizer outra, né? É, eu já falei pro Claudião, já prepara pra fazer mais duas. Porque com a Malta e com os outros projetos, eu sempre uso afinações diferentes, né? Ou uso dropado, ou uso standard, ou desço um tom, ou faço barítono. Então, eu trabalho com muitas afinações diferentes, né? Tipo, pra começar a ficar um pouco mais fácil, eu acho que o máximo de guitarra que eu levava em show, né? Porque tava bombando mesmo e eu não queria ficar, tipo, me preocupando com a troca de afinação, ah, tem que pegar a guitarra, outra guitarra. Eu acho que eu já cheguei a levar umas 10, 12 guitarras em show. Nossa, cara! E tinha, tipo, o dobro disso de troca. Tipo, como tinha, sei lá, 21, 22 músicas, às vezes tinha troca toda a música. Toda a música precisava trocar de guitarra, aí você ia ter que se adaptar, porque você tava sentindo... Opa! Deu uma trava aí. Hã? Você tava sentindo o rosto da guitarra, você tava pegando o rosto e falou, olha, você tem que trocar, porque é outro time que você precisa... E, assim, o conceito que eu falei pro... Eu acho que tá rolando um probleminha de conexão aí, não sei se é aqui. Tá travado. Vocês tão me ouvindo aí? Quem tá aí acompanhando? Agora tá rolando. Tá rolando, Tó? Tava travado aí. Aqui tá rolando. Quando a gente começou, o seu mic ficou um pouco mais baixo, mas acho que é normal, né? É, tá melhor agora? Tá dando pra me ouvir legal? Tá. Tá bacana. Então, você tava falando e tal das guitarras. Pô, cara, e isso não confunde, não? Tipo, caramba, tal música tem que pegar tal guitarra. Confunde, cara. Confunde. A gente tem que pegar a guitarra com o drop errado e ter que manter com ela. Já aconteceu, porque eu sou canhoto e a situação é o seguinte. Muitas vezes trocava essas duas cordas aqui. Entre o faio e o ré. Maluco, eu me lascava todo, porque eu tinha que adaptar na hora, porque não dava pra parar tudo e trocar de guitarra, então eu tinha que adaptar na hora, porque inverte, né? A pessoa pensou como se fosse destro, então inverteu as duas cordas. E aí, não, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Infelizmente, é... E essas coisas geralmente acontecem ao vivo, né? E você aprende a sambar na cara das inimigas. Porque olha, vou falar assim, é uma das coisas mais difíceis, assim, sem sombra de dúvidas, e você pegar a guitarra em afinação, que não era a música, sabe? Mas me fala uma coisa, Tó. Quando tu começou e tal, né? Aquele lance de descobrir novas coisas com instrumentos, encontrou muita dificuldade por ser canhoto? Totalmente, né? Tive que começar com o instrumento de destro, invertido. Primeiro violão que eu peguei foi do meu pai, se eu não me engano, e era destro. Então, você aprendia a fazer os acordes tudo ao contrário, né? Isso facilita, porque hoje eu pego um violão, consigo, num churrasquinho, fazer uma graça ali, coxar com pão, quatro acordes ali, vamos que vai-se embora. Mas até ter a primeira guitarra... Assim, eu fui ter minha primeira guitarra com, acho que com 10, 12 anos, foi uma segunda linha, né? E eu fui ter outra guitarra com meus 21 anos, quando eu já morava sozinha, que eu tinha condição pra comprar essa guitarra, entendeu? Então, demorou muito tempo pra eu conseguir arranjar meu segundo instrumento. Eu já trabalhava com música, eu já trabalhava em estúdio. Então, você passar por tudo isso, chegar no ponto de falar assim, pô, tem uma guitarra com o meu nome. Tipo, eu tenho um instrumento que é meu, sabe? Depois de tanta dificuldade, um canhoto no Brasil, que não tinha condição de ficar comprando instrumento, amp, que era... Ou comia, eu comprava uma guitarra, entendeu? Então, tipo, não tem o que fazer. Sabe? Tipo, chegar nesse patamar de você falar, eu tenho uma guitarra, então, tipo, graças ao Claudião e a todos os parceiros envolvidos, a Stone, eu posso falar hoje que eu tenho a minha guitarra e tá exatamente do jeito que eu gosto, de todas as especificações que pra mim fazem a maior diferença de todas as guitarras que eu sempre acabo usando. Eu sempre termino as especificações dessa guitarra, eu resumo do que são todas as gravações que eu faço, que é um blend entre uma Les Paul com uma Telecaster meio extrato. Então, é o melhor de dois mundos, são os sons que eu mais gosto, né? Eu, assim, eu optei mesmo por single coil, a gente vai começar a falar das especificações da guitarra pra galera sacar, tipo, o som, eu até botei aqui no... Abri aqui pra dar uma sacadinha das nuances e da versatilidade no geral. A gente vai começar já nesse tópico aí, Tom, mas, cara, tirando tudo isso, os agradecimentos, cara, é competência sua, tu é um cara, assim, tô te conhecendo agora, a gente tá junto aí nessa, nesse barco da Stone aí, um prazerzão, mas é competência, cara, foi... É a estrada, né, bicho? Isso é proporcionado, a minha história também não é muito diferente da tua não, viu, cara? Até, assim, pegar a primeira guitarra e hoje em dia tem um instrumento que, pô, eu olho e falo, cara, bicho, são poucos, tem um privilégio e tem um instrumento feito, assim, especial pra você, né? Porque, pô, tu pega a indústria, cara, o camarada pega, faz a toque de caixa lá, uma milhagem de instrumento e bota na loja. Agora, aquela guitarra ali sendo feita pra você e tu sabe... E o Cláudio, não sei contigo, mas ele me mandava os... Ó, a guitarra agora tá sendo feito o corte dela, aí eu via a máquina cortando... Mandava, mandava, eu passava mal de agonia, de vontade de pegar a guitarra logo na mão, falei, Cláudio, eu sou ansioso, cara, calma, calma. Nossa! Então, então isso é muito bacana. Mas, Tom, fala da tua guitarra aí, vamos começar das especificações aí. Na semana passada, com o Fabiano, eu falei um pouquinho da minha também. Hoje eu falo de novo, né? Tem gente aí que não tava no Instagram. Na verdade, a gente fez no outro, né? A gente tá fazendo aqui na Estônia é o primeiro, né? Então, a gente faz esse lance. Tu me mostra a tua guitarra, as especificações, captador, tudo que ela tem. Depois eu falo um pouquinho da minha e a gente faz um som. Beleza. Demorou. Demorou. Então, ó. Aqui, ó. Se você for ver, escala clara em maple, com o meu logo em ébano da 12ª casa. Ela não tem marcações, né? Deixa eu ver um pouquinho pra trás. Ela não tem marcações de casa, só o meu logo na 12ª, porque eu optei, junto com o Claudião, de botar o Lumine Lay aqui em cima. Que é aquele esqueminha que você sabe. Meu, em show, quando dá blackout, você quer fazer uma vibe. Eu sempre pego a vida pra fazer, tipo, uma vibe aí entre música, com delay, um clenzinho bacana, aquele som de twin, com reverb e delay. E apaga tudo o palco. Meu, você tem que meio que, assim, Chico Xavier, botar a mão na testa, assim, imaginar onde você tá nas casas. E pode dar muito ruim, dependendo da quantidade de coisas que aconteceram antes disso. Então, isso daqui, pra mim, é um divisor de águas. Você bota, tipo, se eu não me engano, é 30 segundos, com flash de celular mesmo, rola, e ele fica aceso. A própria iluminação do local... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com... Que eu acho que vai dar. Pra galera sentir a vibe. Deixa eu ver. Dá? Dá pra ver, mais ou menos? Não dá, né? Dá pra ver. Não, não dá pra ver. Eu tô com uma luz no iPad aqui também, e tá bem forte. Ah, sim. Mas acende e você consegue ver. Então, isso é uma coisa que salva a vida, com toda certeza, do universo. Putz, cara, eu tenho uma história em relação a esse negócio que você falou agora. E uma vez, olha só o que aconteceu comigo, cara. Não sei se você viu, eu sou do gospel, né? Eu toco nessa área da música gospel. E eu tava com a guitarra, assim, né? E tal. A minha não tem isso. A minha não... A minha ainda não trazia isso, na época. Aí, cara, eu... Apagaram as luzes e tal. E eu pisei no cabo e fez aquele barulho. Que soltou na guitarra. E tava escuro, bicho. E eu fiquei... Aquele nervoso. Peguei e coloquei de volta. Até tu achar o buraco da guitarra. Quando eu voltei, bichão, eu voltei na nota errada. Cara, e tava sendo transmitido pra televisão e tal. Bicho. Cara, que situação. Eu fiquei imaginando numa situação dessa. Se eu tivesse esse lance da marcação. Pô, tava salvo, cara. Sim. Não. O Lumenley, ele realmente vai ser um divisor em águas em show. Ainda não testei em show. Porque, tipo, eu recebi a guitarra bem quando começou. Quando tava no pico dessa quarentena. Infelizmente, muitas... Muitas perdas. Uma coisa extremamente horrível. Que a gente vai ter que segurar. A previsão pra show vai demorar. Então, muita força pra todos os músicos. Pra todo mundo que trabalha com eventos. Que não vai ser um período fácil. Já não vai ser fácil pelo lance da doença. Também não vai ser fácil financeiramente. Então, assim, força pra todos nós. Porque vai ser um período complicado. Mas vai dar tudo certo no final. E quando voltar, a gente vai testar essa paradinha. Aí eu vou falar pra vocês como isso pode ter me salvado algumas vezes no passado. E eu imaginava se teria. Igual é no seu caso. O corpo, cara. O corpo foi feito com mog no extra light. A guitarra é muito, muito, muito leve. Cara, você pegar, tipo, um dedo se paga. Se eu pegar um ponto de apoio aqui, eu consigo botar num dedo. E um som muito encorpado. Meio que esse mog no extra light lembra um pouco, com essa escala em Maple, o som pieste das Fender Custom Shop, sabe? Tipo, então ele conseguiu chegar numa madeira que lembra muito as guitarras das Custom Shop, que é dificílimo de achar. E ele conseguiu botar na guitarra que, pra mim, isso é a coisa mais maravilhosa que eu tenho. A cremosidade da pele, com um corpo bacana, faz toda a diferença. E o Maple, né? O Maple, o single coil. E o single coil foi uma parceria com o Érico, da Malagoli, desenvolvido pela Stone, que foi uma ideia que eu passei pro Claudião, de fazer um blend baseado no CapCustom Shop também, que é o Twisted Tele. E ele chegou numa parada que é o Stone Twist, que é um blend do braço da tele com o extrato. Cara, é assim. É a coisa... É aquele som meio David Gilmour, saca? Que você consegue, tipo, encorpar ele em qualquer momento, se você botar ele num dry. É muito bom, cara. Esse é o som, sabe? Pra mim. E ele chegou nesse capo, pra mim. A gente, tipo, ficou batendo cabeça. Com capa, sem capa. Quais são as frequências? Mostra aí o capi, vamos ver aí a... Vou mostrar aqui pra vocês. E eu optei por single coil, né? Porque todas as vitas, as teles modernas, a galera tá usando o humbucker, né? A maioria de um root que eu uso. O próprio Fabita colocou um humbucker. Mas eu não acho que o humbucker chega no som do single coil. Mesmo ele expletado, não tem aquela mesma personalidade, sabe? Então, até porque... Até acaba gerando um pouco de mais ruído. Essas coisas que esse daqui, que foi feito pelo Stone, não tem quase nenhum. Tipo, se eu abrir aqui, ó. Tá nada. Nada, gente. Certo, certo. Só se eu botar um high game, né? Aí você já tem que trabalhar com o game de qualquer forma. E aqui eu botei o Kajmir. O Kajmir com cara de invader. Né? Botei aqui, ó. Tem uma cara de phantom assim, né, cara? Tem cara de phantom, exatamente. Na verdade, foi. Eu pedi pra ele, cara, eu quero a cara do Malagoli e do phantom, só que com o som do Kajmir. Ele falou, eu perguntei, tem como? Ele falou, tem. Aí eu falei, então vai ser isso mesmo, cara. Vai ser isso. Ele chegou. E, cara, é impressionante a qualidade do som que os caras conseguem chegar aqui no Brasil, sabe? Aquele preciosismo que se tinha antes de, tipo, ah, não tem como você chegar. Ah, tem que ser gringo. As importadas é melhor. Negativo, cara. Negativo. Marcas nacionais que eu tenho como apoiadores, como parceiros há mais de anos. Agora, com essa nova parceria com a Stone, eu tô vendo que, tipo, acabamento, meu, se equipara as maiores marcas de boutique. Que todo mundo fala, fala, fala. Que é o triplo do preço, às vezes, pra trazer pro país, sabe? Você tem isso tudo aqui. Esses captadores é o mesmo nível dos custom shop, das maiores marcas que você gosta. Então, por que você vai lá fora? Por que você vai importar se você tem isso aqui, sabe? Com extrema qualidade, com muita definição. Então, o preço foi nosso, né? O preço foi bom. Isso. E tem um acerto muito grande do Cláudio trabalhar com o Érico, né? Porque, assim, não sei se tu conhece a história. O Cláudio, o pai dele, cara, fazia captadores. Mas ele fazia à mão, sabe? Então, assim, o Cláudio, ele é muito exigente em relação ao captador. Pra ele estar trabalhando hoje com o Érico é porque a parada é boa. Assim, o Érico, de uns tempos pra cá, as coisas mudaram muito. O que ele passou, ele nem gosta muito de falar isso. Mas ele passou a comprar a matéria-prima lá fora, onde a Saimo compra e a Demaso compra. Então, assim, pra quem não entende por que a qualidade mudou muito, é justamente por isso. E o Cláudio tem um lance assim, poxa, eu quero o captador e tal, mas eu vou usar a mão de obra, vou usar lá a fábrica. Então, essa parceria foi muito bacana, cara. Foi muito bacana. Cara, assim, a minha guitarra, não sei se tem mais alguma coisa pra tu falar da tua aí. Não sei se a tua já tem o Jack atrás ou é normal assim? Já, não. Tem bastante coisa pra falar ainda, né? Eu vou ter... Vamos lá, vamos ver. Eu vou terminar de falar, gente. Eu vou tentar não parar, porque eu começo a devagar e começo a falar sem parar, entendeu? Eu tenho essa mania falando de equipamento. Ele botou esses hip-shot locking tuners, que você vê, ele não é igual tá racha normal. Ele é aquele formato industrial que parece um nobe. Então, parece vários nobes aqui. Sacou? Ele botou a marca, marca d'água aqui, bonitinho, né? Não sei se dá pra ver, tá um pouquinho estourado. Sim, dá pra ver. Infelizmente. E aqui, meu, ele já botou a entrada. Essa é uma das coisas que mais me irritava nas guitarras, tipo, quando eu uso... Porque eu uso o Shure GLX-16, né? Então, tipo, ficava com esse Jack e muitas vezes põe tudo pra cá. Então, ficava um negócio aqui, parecendo um transmissor de rádio saindo da minha guitarra. Ficava muito puto, cara. Essa entradinha, além de ter tirado um pouco do peso da guitarra, com certeza, é muito ergonômico e muito bonito. Porque, tipo, fica completamente escondido aqui, né? Aqui tá toda a parte elétrica, né? Eu mandei ele, tipo, fazer todo branco. Aqui é a instalação da Everton, que pega muito do corpo da guitarra, porque é um sistema mecânico pra cada corda, que eu já vou falar. Ah, o braço parafusado, né? De maple, com a escalinha bonitinha. Eu coloquei um friso falso, que eu tinha falado pra ele. Eu falei pra ele. Claudião, a minha guitarra tem que ter friso, cara. Ele falou, ah, mas pode ser que minha guitarra tem que ter friso. Eu amo friso. Eu acho que ele é a moldura da guitarra, sabe? Você tem um quadro mais... Se você bota ele numa moldura bonita, vai ficar mais bonito ainda na sua casa. Você concorda comigo? Concordo, concordo. Então, aí, eu queria fazer um esquema muito louco, né? Eu queria pintar de rosa. A gente foi maquinando pra pintar, pra pintar. E a gente chegou num consenso que foi um camaleão, cara. Um friso camaleão. Então, ele vai mudando conforme a luz vai batendo. Então, ele vai do roxo pro azul. Então, meu... E ele vai ao contorno todo da guitarra, né? Tem um comfort cut. Tudo bonitinho. Escalajás, carjumbo inox. Aquela esqueminha já de praticamente todas as estônias já são assim. Inclusive a minha. Inclusive a sua. Tá natural o braço. Não tem nada de... Nada de verniz, nada. Ele tá natural. Eu vou ver ainda se isso vai me adaptar. Porque eu tenho muito suor na mão. Então, isso pode começar a absorver na madeira. Essa talvez seja uma das coisas que eu mude, né? E eu não tenho que ser verniz. A minha toda PU, né? Eu tô tentando acostumar. Eu tô tentando acostumar. Mas você começar a prender em show alguma coisa. Porque a minha mão realmente sua. Eu não vivo sem fast fret. Eu não vivo sem nada disso. Porque trava o meu dedo nas cordas mesmo. É um saco. É um saco. Né? E aqui a famosa Everton. Que é a ponte que não desafina a guitarra de jeito nenhum. Eu peguei ela. E eu não afinei a guitarra desde que eu peguei ela. Simples assim. Nossa, bicho. Passo bem. Fantástico. Pato. Ela tem três zonas, né? A primeira zona que você consegue desafinar. Que é pra zona dois. Que você consegue tirar completamente o band da guitarra. Deixa eu ver se eu consigo. O Claudião tá falando que tem um verniz. Tem um pouquinho de verniz. Cortou o seu mic aí. O Claudião tá falando que tem verniz sim. Mas é um verniz fosco. Verniz fosco. Eu não sabia disso. É um verniz fosco. Chique. O Claudião é uma pessoa especial, cara. O cara é master builder, né? Botou um verniz fosco e... Ou seja, não vai afetar o teu instrumento. Vai continuar com a qualidade por mais que você... Então, maravilhoso. A sensação é que ele não tem verniz. Esse verniz fosco, ele dá a sensação... Então é bizarro. Então eu não preciso nem me preocupar. Pra você ter noção... Pra você falar que não tinha. Porque realmente você acreditava que não, né? Realmente. Eu nunca tinha pego um negócio tão natural assim. Mas uma surpresa do Claudião. Aí a galera pergunta... E a Ponte Abertune, você recomenda? Cara, a Ponte Abertune é a coisa mais bizarra. Eu posso dar band de um tom e meio, dois tons. Tipo... E eu bato nas minhas guitarras, viu, cara? Eu judio das bichas. Tipo, vai fazer os riffs, né? Não tem dó. Eu pego, por exemplo... Eu deixo ela regulada. Tem um esqueminha que eu acertei com o Claudião. De deixar ela em drop. Eu deixo regulado na Ponte. Porque você sobe pra zona 3. E depois você desce pra zona 2. Que é onde os carrinhos individuais, eles trabalham. Porque toda vez que você dá um bend, o carrinho acompanha nota por nota. Então ele mesmo compensa. Então o tempo... Com o tempo... Pode estar chovendo. Pode estar mudando de temperatura. Diferença de 10 graus. A Ponte vai trabalhar pra segurar a afinação da guitarra. Entendeu? Então não tem como ela desafinar. Eu realmente já fiz todos os testes possíveis. Fiz o teste sem bend. Com bend. Eu deixo ela afinada em drop. Porque... Vamos supor. Eu tô fazendo aqui a... Sei lá. Eu vou tocar... Tile Mother... Aí tá. Próxima música é da Malta. É dropado. Pra eu voltar... Então fica fácil, né? Eu subo ela pra standard, na zona 3. Que é onde você consegue afinar. Só que na key eu posso mexer na tarraxa o que eu quiser. Não desafio. Tá de balto, ó. Muito bom, cara. Vamos lá. Falou da ponte. Tem mais alguma coisa especial? Nada. Especial acho que já foi absolutamente tudo, né? Esse lance da ponte é muito bacana. Porque, assim, as guitarras de Tony tem esse lance da tecnologia, né? Que o Claudio tá sempre ligado ali. Por mais que ele trabalhe com algumas outras peças, por exemplo... A minha guitarra, por exemplo, tem as tarraxas da Hipshot e a ponte a Flood Rose. A original, aquela que o Van Halen usava, que a Fender usava lá atrás e tal. Usa até hoje, né? E, cara, assim, por mais que seja uma Flood Rose também... Cara, afinação super estável. Eu não tenho preocupação nenhuma com isso, ô, Tom. Preocupação nenhuma. E, assim, a minha guitarra principal... Eu, assim, eu tenho algo em comum com o Fabiano. Eu não gosto muito de ficar trocando de guitarra. Eu gosto que seja uma guitarra... De repente, o teu segmento te exija que troque sempre de guitarra. Mas eu curto ficar com uma, do começo ao fim. Se eu pudesse... Se eu pudesse, se eu não tivesse... Porque a maioria dos hits de transição é tudo dropado, sabe? Então, eu vejo... E a banda também. Todos da banda, praticamente. Não tem nenhuma música mais pesada que não seja dropada. Então, a solução que eu arranjei pra isso foi comprar aquele... O Uami DT, que é o Drop. Que é uma mistura do Uami com o Drop Tune. Então, tipo, eu tenho controle absoluto nos meus pés da afinação. Tipo, agora tá em Standard. Geralmente, Malta é bemol, né? A mesma afinação de, sei lá... Alter Preach, Creed usa bastante também. Então, aí, tipo, eu já aperto e já jogo pra meio tom dropado. E tem umas que descem até Si, né? Tipo, barítono. E se eu não posso levar uma guita, eu tenho pedal que já, tipo, traz isso pra mim. E tudo no pedal. Então, agora, como a Ever Tune, eu não preciso me preocupar com uma desafinação. Porque, tipo, como eu bato muito na guita, com as pontes fixas, que eu gosto mais por causa do sustento que ela traz. Eu não gosto muito de usar alavancas. Você tem um lado com o braço, com o corpo, né? É, ela aumenta muito, principalmente pros drives, saca? Tipo, eu uso muita coisa em high gain que acaba, tipo, perdendo um pouquinho. E eu não uso muito alavanca pra migrar pra uma Floyd, saca? Então, tipo, é aquele esquema. Tem que usar aquilo que vai ser mais útil pra você. E pra mim, o mais útil seria ter uma guita completamente versátil, englobando tudo aquilo que eu uso, que eu gosto de tocar. Porque eu saía de uma 3-3-5, pra uma Les Paul, pra uma Tele. Agora, eu tenho condições de todas as guitas numa guita só, que não desafina. E que eu posso dropar fácil sem me preocupar, entendeu? Que legal, cara. Que legal. Deixa eu deixar um abraço aqui pro meu amigo, que eu tô vendo que ele tá aqui, o Filipe. Filipe Mata, esse cara aqui é médico, ele tá passando um dobrado com esse negócio do coronavírus. É meu amigo de infância, queria deixar aqui um alô pra ele. E desejou sucesso pra gente aí, Thor. Pra ele, muita força nessa batalha aqui, que é muito difícil, né? Thor, vou falar um pouquinho da minha guitarra aí pro pessoal que tá aqui hoje. Essa aqui é a minha Califórnia, modelo Rally, né? Rally por conta da faixa, né? Fixa de Rally dos carros, eu sou fanzaço de carros e tal. Então, a gente tentou colocar tudo isso nessa guitarra aqui, né, cara? É o mesmo esquema que a tua, Thor. Só que a minha, tem o verniz PU aqui, né? Eu gosto de verniz, eu não tenho muito problema com suor, então pra mim é legal. O lance da ergonomia é igual a tua, né? Acesso muito interessante. Isso aqui são os meus captadores, também feitos pela Malagoli. São os meus Signature. Ponte Floyd Rose, né? É meu Célis. Cara, Starraxas. A minha é um pouquinho diferente da tua, né? Em questão da logo, a minha é em aço escovado, né? Nessa época aqui, o Claudio fazia em aço escovado. Eu acho que tem alguns modelos que ele ainda faz. E tem esse lance aqui, né? Pra quem toca de Floyd. Pô, ter um suporte desse aqui é fantástico. Então, eu nunca mais perdi chave. A prova disso é que as minhas chaves já estão ficando velhinhas. Então, assim, dá pra ver que eu tô com elas desde o começo. O Evergreen também tem, cara. Também tem uma chavezinha dessa deles, que você afina pela ponte também. Caraca. É, tipo, deles mesmo, eles botam. Você me deu uma ideia, eu tenho que botar isso aqui preso na guita, cara. Obrigado. Ai, conversa com o Claudião aí, que ele vai te dar uma solução. É, eu vou falar pra ele, eu quero prender uma... Ah, e nem precisa ser aquela bitela, pode ser tipo nesse esquema aí, que fica mais menorzinho, menos invasivo. Porque aquele deve ser bem pesado, ele é maiorzinho, assim. É, pois é. O lance da minha ligação aqui, ô, Tó. Pô, o Claudio, cara, ele fez um lance fantástico. Mas, assim, tem aquele lance da adaptação, né? Ele conseguiu colocar a ligação, tipo, colocou uma chave de cinco posições em que ela toda pra cima, eu tinha o captador aqui do braço todo ligado. Quando eu botava na quarta, ele splitava o captador. Geralmente, o pessoal faz a opção de botão, coloca a coisa... Ele colocou numa chave de cinco posições todas as possibilidades de split que são possíveis, né? Assim, como eu comecei a usar muito a guitarra na minha vida e tal, nos lances que eu ia, eu sentia muita dificuldade. Então, eu troquei pra uma de três, entendeu? Mas as guitarras Califórnia em si, elas vêm com essa configuração que o Claudio fez de cinco posições e tal. É muito legal, assim. Mas é isso, Tó. Cara, se quiser fazer um som aí pra gente... Eu acho que a gente já tá em quanto tempo? Boa pergunta. Faço a mínima ideia. É, porque as lives do Instagram, acho que elas duram uma hora, cravada. Uma hora? Eu acho que ainda... Foi meia hora só. Acho que a gente tá meia hora, né? Eu acho que sim. Vamos esperar que sim, porque senão ele vai tomar um corte rápido de Tramontina aí. Ah, é. Aí, o pessoal tá pedindo pra você tocar e cantar. E aí? Dá pra ir? Eu vou botar um som aqui. Vamos ver se eu consigo encaixar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O Instagram, olha só, tá me ouvindo? O Instagram, ele dá uma mastigada no som, uma comprimida. Então, quanto menos volume, mais definição a gente tem aqui. Ele... Vou tentar fazer um som aqui. Vamos ver se vai dar pra... Vê se fica muito alto ou muito baixo aí, que daí eu já tento picotar aqui e diminuir. Vamos lá. Vê se fica muito alto. Tá bom, Bruno? Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Vamos lá. 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 Já vou deixar aí para você o convite para a gente fazer a nossa jam com os artistas aí da Stony, que é o Fabiano Carelli, o Afonso Júnior, o Lucas Tafo, filho do saudoso Vondetafo. Só gente ruim. E eu, esse modesto guitarrista aí. Tá louco, velho. Opa, deu uma trava aí Opa, voltou Então aí, cara Vamos organizar essa gema aí Vai ser da hora E a gente vai arrebentar aí Com certeza, seu prazer Imagina o som dessas guitarras ao vivo Todo mundo tocando, vai ser difícil Vai ter que fazer igual quando tem os Encontros de TV Vai Vai ter cada um, tem o entrar uma hora e sai Tá todo mundo aparecendo O cara do martelo Aí galera, um abraço Pra todo mundo aí que tá acompanhando Pessoal, quem quiser mandar pergunta Essa é a hora Mandar um salve aí Que a gente vai encerrar Mandar um salve aí Cristóvão Aleijinha Roseli Juliana Matt, Nandinha, um beijão pra vocês Val Felipe Mata Kelly Mendes Mônica Nandinha Roseli Juliana Um beijo pra todo mundo que tá acompanhando aí Curtindo Mostrando meu bebezinho pra todo mundo ver Sou ciumento, hein Tá tipo namorado isso aqui Pois é, cara O cara Pô, deixa eu tomar um pouquinho Não Pega as outras no rato Cara Aconteceu que o Eu dividi palco com um cara e tal A guitarra dele Deu um problema Ele pediu pra usar a minha, bicho Aí eu deixei o cara usar Aí eu fiquei assim, cara Aí eu falei Caraca, tá parecendo que O cara tá usando a minha roupa, bicho Ah, cara Eu acho que eu prefiro emprestar a minha roupa, viu Ainda bem que eu sou canhoto Porque são poucas as pessoas Que são canhotas Então, tipo Não tem esse problema De nem ficar pedindo Minha guita Minha instrumento Porque Eu sou chato com essas coisas, viu, cara Nossa Caraca, bicho Então, amigo meu Que eu não vou aceitar o nome dele Pra não ter problema Mas eu emprestei o meu Martin pra ele E o cara derrubou Minha porra do meu Martin, cara Ah, velho Ah, queria morrer, mano Queria morrer Nossa, cara Mas é isso aí, Thor Cara, prazerzão Prazerzão Ter conversado contigo aqui Nessa segunda live aí Dessa série E Como foi tocar com o Tá rolando umas perguntas aí, veio Cara, o Bambu Fute A gente foi ver um show dele, na verdade O Bambu Fute é o guitarrista do Guns N' Roses Quando o Slash saiu Ele foi Ele tá no Sons of Apolo agora Que é uma banda prog Absurdamente animal Assim, uma das minhas bandas favoritas, inclusive Uma das que eu mais escuto hoje em dia E o cara é espetacular, meu Bambu Fute Além do O cara ao vivo É quase uma entidade, assim Tocando mesmo Porque ele toca uma Uma fretless Uma double neck São dois braços Em cima fretless Embaixo Eu acho que Se eu não me engano Ele toca afinação dropada E assim É a maestria Trocando um instrumento Assim, que só vendo pra acreditar Assim, ter ele participando do disco Conhecer ele Foi uma coisa muito massa Assim, foi uma grande honra Conhecer o Bambu Fute Mendes tá falando Pra gente fazer mais lives Vai rolar sim E é isso aí Já queria deixar aqui Fazer um merchan também Amanhã Às 16 horas Eu vou fazer uma live No meu Instagram Pessoal Me segue lá Por favor Fred Falcão Guitarrista Vou fazer uma live Com o guitarrista Fulvio Oliveira Cara Esse é bom Esse é bom Toca demais E Pô Vai ser bacana A gente vai falar de muito assunto legal Tó Prazerzão meu amigo Obrigado aí Pelo tempo que você disponibilizou aí Pra essa live E tem muito projeto aí Que a Stony vai fazer E pode ter certeza A gente tá nessa aí Falou? Um abração pro Claudião Pra todo mundo que acompanhou Um abração pra você Muita sorte Muita força As lives estão ficando animais Tamo junto A gente vai se encontrar aí Nesse drive Com certeza Valeu Toca Um abraço Obrigado aí pessoal Que ficou aí Tchau, tchau